Você tem dificuldade de fazer perspectiva? Não aguenta mais aqueles grids todos pela tela? Quer usar um sistema inteligente de réguas que se adequam às suas necessidades? Ora, é isso que a gente vai ver hoje com a dica de desenho. Eu pedi a Suarzats, escolhi uma e eu vou mostrar como criar réguas de perspectiva dentro do Clip Studio Paint pra você poder ali fazer um monte de coisa legal. Simbora, vamos nessa. Rush, Rush! Rush, sejam todos muito e somente bem-vindos. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos aqui no Clip Studio Paint com essa arte maravilhosa do Vizi que falou o seguinte, ele disse assim, tentei fazer um cenário de um porão, mas acho que falhei e também de deixar as sombras combinar com o ambiente, principalmente dos personagens. Então a gente tem aqui algumas questões com esse trabalho, mas como sempre eu vejo a reclamação das pessoas, desconsidero e falo o que mais melhoraria esse trabalho aqui no momento, eu acredito que seria dar uma nivelada boa nessa perspectiva pra gente ter principalmente esses elementos como a mesa e esses bonequinhos e caixas, né? A gente tem bastante coisa aqui que dá pra dar uma arrumada nesse sentido porque a composição da cena em si, né? A escolha dos momentos de cada personagem é muito maravilhoso, ficou muito divertido, né? A gente tem o Warwick ali todo bravo já, né? Com o negócio, pelo jeito parece que ele é o único que sobrou ali pra derrotar o dragãozinho que tá ali no meio. Tem o Game Master ali atrás com um cara de nada que eu acho maravilhoso e o resto do povo meio assim apreensivo com a situação toda, né? Então, minha ideia é o quê? Pegar essa cena maravilhosa, vamos dar uma corrigidinha na perspectiva, ver o que dá pra fazer aqui. Principalmente, eu tenho algumas referências pra mostrar com relação a essa finalização que eu não vou fazer, não vou prometer que vou fazer, mas pelo menos uma escalinha de cinza a gente podia tentar, né? Eu peguei essas três imagens aqui, ó, que são mais ou menos desse contexto que eu imaginei aqui pra essa cena, né? Então, tem aqui um negócio que parece que é uma prisão, eu não sei muito bem, parece que é uma penitenciária em algum lugar, que tem esse furo no teto que deixa passar esse raio de luz, que é muito interessante, então isso daqui já dá uma inspiração muito boa pra gente em questão de iluminação. E essa imagem aqui também de Baldur's Gate ali que eu achei no Art Station com relação a esse porão que tem também essas iluminações vindo de cima, né? Uma escadaria, tem uma mesa de madeira legal aqui nessa cena que dá muita inspiração pra gente. A primeira coisa que dá pra reparar é a questão dos valores, né? Veja como essas imagens têm pontos muito escuros de iluminação e contrastes altos, né? Essa luz que vem da janela, né? Tá tão escuro lá embaixo que qualquer luz que entra estoura, né? Fica assim, bem luminoso. E é mais ou menos isso que a gente vai tentar aplicar por aqui. Então, essa parede aqui do fundo, essas áreas que estão recebendo muito menos luz, né? A gente ia ter que deixar bem mais escuro pra que esse raio de luz que eu tô vendo, né? Que tem um raio de luz que era pra estar atingindo os personagens por aqui, né? Pra isso daqui ser valorizado, o resto vai ter que ser escurecido, né? Essa questão toda de valores é aquela coisa que vocês já estão careca de saber. Mas se você colocar uma camada em color, em branco, você vai conseguir ver a diferença dos valores aqui nessa sua imagem, né? Com valores eu digo o quão claro e quão escuro estão cada uma dessas cores, né? E a gente vai ter que fazer algo bem mais intenso aqui pra isso ficar com aquele dinamismo. Primeiro, vamos corrigir essa perspectiva aqui então. Então, dentro do Clip Studio Paint, você tem uma ferramenta maravilhosa que é a ferramenta da régua. Que tem um monte de configurações aqui, um monte de opções aqui em cima. E uma delas é essa régua de perspectiva. Com ela, o que você pode fazer? Você pode criar pontos de fuga. E eu gosto de deixar ligado esse mudar o tipo de perspectiva, né? Então, cada ponto de fuga extra que você for adicionando, ele vai trocando de perspectiva de um ponto pra dois, pra três e vai assim em diante, né? Então, assim que eu criar o meu primeiro ponto, ele vai criar uma camada nova, que vai ser a camada dessa régua. E se eu ligar e desligar ela, ele vai ativar ou desativar. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, antes de fazer qualquer tipo de régua, é cadê a linha do horizonte dessa cena, né? E eu consigo perceber que essa mesa tá vindo de cá pra lá, né? Então, a impressão que dá é que em algum lugar aqui em cima, a gente ia ter um primeiro ponto de fuga. E se a gente fosse usar esse resto aqui, né? Algum lugar pra lá. O problema que você já consegue ver aqui, né? Talvez se essa mesa continuasse seguindo, ela ia bater em algum lugar por aqui o primeiro ponto. Essa daqui, ela parece que tá indo mais alto, né? Então, a gente tá tendo esse desnivelamento aqui das alturas dos pontos de fuga dos dois objetos, né? Então, isso acaba atrapalhando um pouco. Então, eu acho que faz sentido a gente imaginar que a nossa linha do horizonte real, né? Estaria ou aqui em cima, ou talvez mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos nessa faixa. Se tiver por aqui, vai estar funcionando. Então, isso é importante a gente ter uma ideia sobre isso, pra gente não se perder na hora de colocar esses pontos aqui. Então, eu vou deixar essa marcação aqui pra ajudar a gente. Então, de novo na ferramenta de perspectiva, o que nós vamos fazer? Vamos lá adicionar um ponto de fuga. Como que a gente vai fazer isso? Assim que você clicar, você vai ver que agora tem uma linha muito doida na sua tela girando. Eu cliquei bem na beira da mesa, porque eu quero seguir esse mesmo ritmo da mesa e jogar lá pra cima. Então, eu vou usar essa mesa aqui, tentar usar ela como um objeto de guia. Só que o ponto de fuga ainda não foi feito. Quando a gente cruzar essa linha com uma outra linha, aí a gente vai ter o nosso primeiro ponto de fuga. Então, eu quero que meu ponto de fuga seja mais ou menos pra lá. Então, eu vou pegar aqui a segunda linha, ó, e vou tentar indicar ele pra onde que eu quero que ele vá, né? Eu acho que tem que ser algo mais ou menos aqui assim, ó. Pim! Agora a gente tem uma linha do horizonte surgiu, bem na onde a gente queria, e tem agora um ponto de fuga lá naquele canto. Só que agora tá faltando algumas outras coisas, né? A gente precisa de mais pontos de fuga aqui pra essa imagem tá completa. Então, vamos continuar clicando e fazendo isso. Essa quina aqui da mesa é um ótimo lugar pra gente encontrar também o outro ponto de fuga, que já tá lá no canto, e agora a gente só precisa de mais um pra terminar isso. Então, ó, aqui ele já clica, perfeito. Então, agora a gente tem aqui dois pontos de fuga. Já dá pra gente começar. Se você quiser ser muito aventureiro, você pode colocar um terceiro ponto de fuga. Considerando que a nossa câmera tá pra baixo, né? A gente tá olhando pra baixo, isso quer dizer que a imagem vai afunilar para baixo. Então, a gente poderia ter um terceiro ponto de fuga, se a gente considerasse algo assim. A gente pode colocar uma deformação até que leve, assim, ó, algo assim. E agora a gente tem mais um ponto de fuga. Agora a gente tem três aqui, certo? Então, qualquer coisa que eu desenhar aqui dentro agora vai estar obedecendo essas regras que a gente desenhou aqui. Então, um cubo imaginário aqui, né, bem soltinho, ficaria algo parecido com isso dentro desse ambiente. E se a gente continuar subindo, né, esse cubo também continuaria crescendo. Então, agora a gente tem todo esse esqueminha aqui pra nos ajudar, certo? Então, o que eu faria aqui? Eu pegaria esse formato da mesa e já ia trazer ele pra gente pra entender como é que tá funcionando. Quem sabe aqui já tem umas perninhas aqui da mesa ou algo parecido. Dá pra também imaginar qual que é o chão que estaria aqui atrás dentro desse cômodo e puxar aqui onde seriam essas paredes, né? Às vezes eu gosto de trazer umas linhas assim, ó, só pra gente ter noção do que que tá acontecendo na nossa imagem, né? Quase como se a gente fosse colocar um piso em tudo, só pra que a perspectiva ficasse, né? Só pra perspectiva ficar bem clara, assim, no quesito de, ah, eu tô entendendo a tridimensionalidade desses espaços, né? Então, eu vou puxar algo parecido com isso aqui no chão também, ó. Como se a gente conseguisse fazer aqui um piso por esse chão. É importante você tomar cuidado pra que, né, pra que você desenhe a linha do jeito certo, né? Uma coisa que você precisa prestar atenção é se a linha que você tá desenhando tá realmente seguindo o ponto de fuga que você tá querendo. Aqui eu percebi que isso não deu muito certo, né? Eu queria fazer uma linha que viesse aqui, assim, e ela acabou descendo reto, né? Então, essa linha, na verdade, é o terceiro ponto de fuga que tá indo lá pra baixo, né? Então, é bom a gente prestar atenção nisso pra não cometer esse engano, certo? Então, eu vou apagar essa linha aqui porque ela não tá seguindo o direcionamento do chão. Isso é a parte, né, que, lógico, né, por isso que vale sempre a pena a gente entender como faz isso sem esse tipo de ferramenta, com um grid mais básico, né? Inclusive, no papel, uma coisa, né, uma experiência formadora, eu diria, né? A gente vira a gente depois de fazer perspectiva no papel. Muito bem, aqui a gente já tem algumas coisas funcionando que já estão me deixando bem alegre aqui. Eu tô vendo que aqui no fundo, né, na nossa ilustração original, era pra ter algo parecido com... Não sei se é um portal, uma porta, uma janela. Eu sinto que tem uma luz vindo de cima, né? O cenário tá um pouco confuso nesse sentido. Mas eu acho que aqui no fundo, ó, a gente conseguiria utilizar esse mesmo espaço pra fazer como se fosse uma escadaria, né? Dentro daquelas referências que eu achei, tinha muito essa coisa da escadaria que mostra uma coisa assim, né? Uma... a luz, né? A luz vindo ali de trás. A gente pode considerar que tem uma janela aqui atrás também, ó. Quem sabe a gente já até não marca assim, ó, tipo, ah, aqui uma extremidade, aqui teria uma janela, né? Mesmo que ela fique recortada bem rente aqui com a nossa ilustração, já é algo legal que vai ajudar a gente, né? Algo que eu vou fazer também é marcar como se fosse uns... uns troção, assim, ó. Que é só pra gente saber a perspectiva, o alinhamento vertical dos nossos personagens. Uma coisa que acontece com ilustrações que tem três pontos de fuga é que as linhas verticais, né, também estão convergindo lá embaixo. Essa converjão... essa convergência pode muitas vezes deixar a gente confuso, né? Então, o personagem aqui, se ele tiver ereto, ele vai ter que estar inclinado pra trás desse jeito aqui, né? Nesse ângulo da cena. Então, esse outro personagem aqui também. Então, eu vou marcar como se fosse aqui uns... uns cilindros, né? Só pra eu saber como que estão esses personagens aqui. Só como se eu fosse colocar um... um cabo aqui, uma vassoura no lugar deles. Não... uma caixa de papelão. Só pra saber onde é que eles estão aqui e como é que é a inclinação desses personagens. Então, isso daqui já me ajuda demais a entender, né, os ângulos que esses personagens teriam que estar, né, nos rostinhos deles. Aqui, ó, deixa eu tentar ver direitinho o ângulo como se fosse uma... uma caixa aqui. Eu acho que teria que ser algo mais ou menos assim mesmo, ó. Desse jeito. Perfeito. Esse cara aqui também, né, ó. Então, aqui... aqui é muito importante você prestar atenção pra ver se essas linhas estão realmente fazendo sentido... Quanto mais próximo da linha do horizonte, né, mais essas linhas vão ficando retinhas, então mais confuso pode ficar o processo, ok? Eu vou fazer também agora algumas marcações aqui nessa mesa, ó. Eu acho que algo que a gente pode fazer seria, inclusive, encontrar o meio dela, né? Eu vou fazer esse quadrado aqui. Vamos usar ele pra marcar o meio. Então, eu vou clicar aqui com o Shift e aqui pra gente achar certinho qual que é o meio dessa mesa. E a gente pode ligar de novo a visibilidade da camada de perspectiva. E agora já tá funcionando de novo, ela já tá ativada. E aí a gente pode só marcar essa meiota aqui com tranquilidade. Ops, né? Com tranquilidade. E puxar algumas linhas aqui. Eu acho que vale até a pena, inclusive, a gente já ter um pouco mais marcado onde é que vai ser esse painel aqui, né? Esse board game deles que eles estão jogando aqui, ok? Eu vou, inclusive, marcar um quadrado bem reto aqui pra pizza. E a gente pode depois dar uma giradinha nele pra fazer a pizza ficar mais alinhada com a perspectiva mesmo. Então, eu faria, de forma rudimentar, eu faria um negócio parecido com isso pra saber onde é que tá a minha perspectiva. Eu tenho certeza que existem outras ferramentas aqui dentro que nos ajudariam a ter esse mesmo efeito, né? Ou melhor, ou a fazer essas outras etapas aqui que eu, no momento, só sei fazer meio que manualmente. Mas eu tenho certeza que devem existir outras ferramentas aqui pra nos ajudar com isso, né? Então, assim que eu souber mais sobre elas, eu trago mais novidades aqui pra vocês. A princípio, só de usar essa única ferramenta já dá um... Nossa, isso aqui é tão útil já, né? Isso aqui já ajuda demais. Então, vamos lá fazer o rascunho agora desses personagens aqui por cima, tentando fazer isso de uma forma que não vai ser tão complicada. Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu vou guardar o desenho original do Vizzi aqui no meu Pure Half também, só pra poder saber como é que tá sendo feito. Ok. Vou diminuir bastante essa opacidade. E essa... Eu acho até que eu vou pintar essa camada aqui com aquele tom de azul, que já me deixa tudo um pouquinho mais fácil de visualizar, né? Vamos então encaixar um gestual legal aqui pra esses personagens, né? Eu já tô vendo aqui que a gente tem esse papel aqui desse personagem. E olhando todo esse esquema que a gente já fez aqui de perspectiva, fica mais fácil pra mim intuir onde é que vão estar essas partes. Eu tô vendo que esse papel é dobrado em algumas partes, né? Ele é como se fosse um... Ele começa, sei lá, por aqui, aí ele vai aqui pra dentro, né? Depois ele volta aqui pra fora, depois ele vai pra dentro de novo. Então, a gente pode recuperar essas mesmas dobras aqui. Muito bem. Sobre o nosso tabuleiro, né? A gente vê que tem aquele tabuleiro aqui. Eu vou tentar seguir mais ou menos pra onde as linhas estavam, né? E agora que eu já desliguei a perspectiva, porque eu vou só rascunhar aqui por cima, e eu quero ter essa liberdade aqui pra fazer as coisas de forma bem à mão livre também, né? O nosso estatueta de dragão provavelmente ficaria algo aqui. E considerando, né, que é esses dois bonequinhos, né, que estão aqui, que são os mais importantes dessa cena, né? Aqui é a brincadeira, a graça toda dessa cena tá por aqui, né? Na composição disso. E a gente pode, com certeza, trazer essa importância, né? Deixando isso daqui bem grandão, apesar que, né, são miniaturas ainda. Não pode ser tão grande, né? Mas isso na parte da gente colocar ali uma luz e sombra, pelo menos é uma questão de valores, isso daqui é muito importante. Quem sabe até, com essa iluminação vindo, né, dessa janela que tá aqui no fundo, nossa, a sombra desse dragão aqui em cima desse bonequinho tinha que ser uma big sombra, né? Uma coisa grande, assim, que vai dar um drama também, eu acho. Vamos agora... Aqui eu vou retomar a nossa perspectiva, vou ligar a camada de novo, e eu vou fazer uma anotação aqui embaixo desse negócio que vão ser essas linhas aqui, né? Pô, essas linhazinhas aqui, meu, armou demais aqui esse esquema todo. Inclusive, tenho que revisar uma linha aqui, ó. Pronto, pronto. Muito bom. Vou marcar aqui também a nossa mesa e eu vou fazer até uma bordinha dupla, assim, ó, que seria pra considerar um bevelzinho que teria nessa mesa. Eu vou trazer a quina dela um pouquinho mais pra cá pra gente ter a representação desse canto aqui, eu acho que isso vai ajudar. E eu vou também deixar aqui umas linhazinhas assim só pra gente ter essas indicações de perspectiva que vão nos ajudar aqui, né? Eu vou apagar só um pouquinho desse daqui do papel e eu vou mesclar tudo isso daqui que eu fiz separadamente. Então, eu vou fazer um grupinho, vou duplicar ele só pra gente preservar e vou mesclar tudo isso junto. E agora, eu vou passar uma linha aqui, ó, e vou usar essa ferramentinha aqui de preenchimento pra gente fazer uma coisa aqui no fundo disso tudo, ó. Preencheu, maravilha. E agora eu tô sentindo o poder. Pra gente começar a fazer agora, então, esses personagens aqui em volta, considerando essa perspectiva, acho que vai ficar bem mais divertido. Lembrando sempre, né, que a gente pode depois aqui cropar os limites dessa imagem. Então, não tô preocupado com isso agora. Então, o Ogro aqui, né, ele é um personagem bem importante nessa composição. Talvez ele possa até ser visualmente maior aqui, se a gente conseguir. Então, talvez ele possa estar mais inclinado pra frente aqui em cima dessa mesa, talvez. Na outra imagem, né, na original, parece que ele tá bem próximo da mesa e ele tá com o braço, né, aqui segurando a beira. Eu acho que seria mais, faria mais sentido, né, ao invés dele estar segurando a quina da mesa com o braço pra cima. Eu acho que ele podia só estar com a mão espalmada aqui em cima mesmo, algo assim, ó. E aí a gente consegue trazer esse ombro e esse braço dele meio que por aqui. Uma coisa que eu achei engraçada, eu vou diminuir ele um pouquinho pra ele não ficar tão grande na nossa cena. Uma coisa que eu achei engraçada do outro é que ele tá meio que assim e na frente dele tem um copinho amassado, né? Eu acho que a gente podia deixar esse copo talvez mais próximo dele. Ele ainda tá no processo de esmagamento de copo, sabe? Talvez essa mão dele esteja bem por aqui, assim, ó. E o copo tá aqui sendo esmagado. Quem sabe tá até uma... Ainda tem, tipo, o suco do copo indo pra tudo que é lado. O copinho abriu, talvez. Não sei. Talvez seja coisa demais no ponto central da nossa cena que é isso daqui, né? Mas quem sabe ainda funciona. Aí vamos fazer esse cabelão dele muito doido aqui. E ele tá bravo. Tá bravo. Certo? Aqui atrás tem alguém tipo, meio que contendo, né? Os ânimos desse personagem. Talvez, né? Essa pessoinha que tá aqui segurando, né? Que também tá derrubando um copo aqui, né? Esse bonequinho tá até pendurado ali na mesa, né? Tá com o pé na mesa aqui. Eu acho que é legal esse elemento do pé. Eu só acho que, talvez, se a gente fosse considerar essa postura, talvez o pé desse lado fizesse mais sentido, sabe? Esse pé tá no chão, esse braço tá pegando aqui. Eu vou até, nessa ideia de conter esse personagem, talvez até fazer abraçado nesse outro braço aqui, assim. Ter uma coisa bem... Nossa Senhora, Guilherme, o que tá acontecendo? Bom, isso daqui chama rascunho, né, gente? É isso que acontece no rascunho. E a gente pode, talvez, fazer esse rosto dele mais aqui, assim, tipo... Meu Deus, mano. Calma, né? Pelo amor de Deus. Para! Para, cara! Aqui, certo? Certo? Vamos fazer, então, agora os outros personagens. Esse cara aqui embaixo, meu... Embaixo não, né? Aqui do lado. Eu acho que ele tem que estar 100% igual. Eu vou tentar mudar o menos possível. Porque esse cara aqui, ó... O único trabalho dele é ter bigode, é ter barba e ficar paradinho aqui atrás, tá ligado? Essa é a única coisa que ele tem que fazer aqui. Quem sabe, talvez, ele tenha uma cadeira também, né? Eu vi que esses personagens também estão sem cadeira. Talvez eles estivessem num banco ou alguma coisa assim. Num banco daqueles, né? Igual da referência que eu trouxe, que é um banco mais baixo. Mas eu vou trazer uma cadeira aqui. Esse chapéu de mago... Nossa, chapéu de mago é aquela coisa, né? Tem que fazer o Pringles. E a gente traz aqui a ponta do chapéu. Maravilhoso. E vamos fazer aquela outra personagem que parece uma elfa, né? Que ela tá bem próxima aqui da cena. Inclusive, eu já vou transformar em azul aqui esses dois personagens, esses dois que estão aqui pra facilitar no desenho da elfa. A elfa, né? Ela vai tá mais inclinada pra cá, né? Se ela tá olhando pra cena. Então a gente vai ver a cara dela com pouca... Com pouca visibilidade do rosto dela, né? Ela tá bem virada, bem vindo pra cá. Ixi, minha câmera parou de gravar. Quando? Minha câmera parou de gravar, mas agora retornamos. Vamos continuar da onde eu estava, que eu tava fazendo aqui a cabeça da elfa que tá virada de lado, né? Então a gente vai ver muito mais a orelha dela e a cara dela e essa parte aqui do rosto do que necessariamente o rosto em si, né? Então eu acho legal a gente considerar essa diferença aqui na hora de fazer a carinha dela. Vamos puxar aqui de novo a referência. E ela tem um rabo de cavalo aqui. Muito maneiro. Eu gosto do ângulo que ela tá aqui nessa cena. Lembrando que aquela coisa, né? Dependendo do... O nosso eixo vertical tá mais inclinado pra baixo, então isso é algo que a gente vai ter que considerar. Aqui eu vou até, né? Imaginar que tem um banco aqui, alguma coisa e as pernas delas estariam vindo por aqui, né? E descendo pra lá. Isso é uma consideração importante, né? Por mais que esses elementos não estejam no desenho ou sejam, né? Escondidos depois, né? Aqui nesse caso desse personagem isso não importa tanto, né? Como é que a perna dele estaria embaixo da mesa. Mas é bom especialmente no caso dela a gente ter isso resolvido mesmo que a gente vá cobrir com outro personagem aqui, né? O outro esse outro personagem que parece que é um anão ou alguma coisa assim eu acho que eu vou fazer ele um pouco mais visto de cima, sabe? Talvez com os olhinhos aqui assim porque esse daqui ele não quer nem ver, né? Ele não quer nem ver o que tá acontecendo porque vai dar... não vai dar certo. Ele tá ansioso tá nervoso mas eu acho que aqui já meio que resolve, certo? Então esse senso de perspectiva pessoal é uma coisa que um, a gente tem que ir desenvolvendo com a prática com o tempo com parcimônia com tranquilidade mas uma guia já ajuda a gente essas ferramentas aqui como a gente usou já ajuda a gente a perceber esse todo pra conseguir encaixar os personagens mas vocês podem ver que ele não resolve tudo, né? Ele só ajuda a gente de fato a encontrar aqui um ângulo legal pros nossos desenhos e eu vou fazer ela meio que com a mão na boca assim, tipo Oh my God! Sabe? Oh my God! Ok? Tá, agora agora vem a hora isso daqui era o que eu queria explicar pra vocês nessa dica principalmente então eu queria demonstrar um pouquinho como que eu faria pra resolver as perspectivas dessa cena ok? O que eu vou fazer agora? Vou dar um breakzinho aqui na minha câmera vou tirar um tempinho e vou dar uma trabalhadinha nesses personagens e colocar também uma luz e sombra bem básica por favor, Guilherme faça bem básico pra gente só ter noção de como eu iluminaria essa cena pra ter um drama bem legal aqui ok? Eu volto já já E aí Música Nossa, finalmente concluí aqui o que eu queria trazer para o vídeo de hoje com essa dica pessoal então vamos ver as duas etapas desse meu redesenho aqui, inspirado no trabalho do Vizy, que mandou esta cena maravilhosa aqui com destaque nessa jogatina de RPG com altas emoções, e aí a primeira coisa que a gente fez foi dar aquela passada na perspectiva, tentei trazer um gestual um pouquinho diferente para os personagens, de um jeito que faz mais sentido com as minhas sensibilidades, e ficou mais ou menos desse jeito aqui o rascunho novo, eu acho que só de ter essa base de perspectiva dentro da ilustração, colocada no chão, nas paredes, na mesa isso ajuda demais na hora de desenhar e criar os personagens por cima especialmente entender que esse personagem que está mais aqui perto da câmera, ele vai ter que ficar muito maior, né, a cabeça dele do que comparado com o menino ou com o Game Master que está lá no canto, aquele mago lá na outra ponta, né então essa questão da escala dos personagens na cena também é muito importante outra coisa que eu tentei fazer aqui nesse redesenho é deixar todo mundo expressivo também, né, manter a expressividade que estava naquele desenho original então eu tentei mudar um pouquinho, né a pose aqui do orc, do menino para que ficasse esse drama ali mas, no geral, foi isso vamos ver então o que eu fiz com relação aos valores tirando aqui, vocês conseguem ver que eu estou deixando lá no fundo aquela janela que normalmente acontece, né em porões, assim que é aquela janela bem mais em cima no teto é uma janela compridinha, né que sempre tem a cena de um personagem escapando do porão por uma janelinha dessa, né do outro lado ali, lá no fundo é para ter uma escada mas eu falei, gente isso aqui não é o foco principal então eu vou deixar ela só sugerida ali mesmo o que importa é que tem um corredor por ali, né tem mais quarto para lá e vocês podem ver que a luz principal da cena está vindo daqui mas tem outras fontes de iluminação trazendo, né um quentinho aqui na minha cabeça isso daqui, né teriam as luzes mais alaranjadas mais avermelhadas vindo da esquerda aqui, né que está iluminando dentro desse porão enquanto que o recorte, né fica por essa luz que está vindo aqui fora tentei manter aquela coisa divertida que tinha ali, né desses raios de luz que vem aqui deixando, né esse efeito volumétrico ali então eu mantive isso e se vocês repararem, né algo que eu estou tentando fazer especialmente, ó nessa escala aqui acho que vai dar para vocês verem é como eu queria produzir destaque para esses elementos que estão bem no centro da tela que são, né as miniaturas ali no meio elas estão também, né passadas aqui um pouquinho pelas sombras que elas projetam nesse chão, né e essa direção da luz aqui também estou tentando deixar, né os elementos principais da cena tipo o rosto dos personagens com bastante contraste então bastante claro e escuro neles um que eu acho que vale a pena a gente dar até uma esmaecida ele ficar um pouco mais distante é esse cara aqui do fundo justamente para porque não tem tanta importância de estar aqui na cara dele aqui que o rolê dele é que ele está meio ausente, né pelo menos é o que eu peguei da ideia mas no geral, pessoal é isso assim, né essa é a coisa Guilherme, o que daria para fazer a partir disso? isso daqui eu consideraria um belo de um planejamento eu, se fosse finalizar essa ilustração pegaria tudo isso deixaria azul diminuiria a falsidade e iria em cima disso redesenhar todos os elementos fazer os dados a pizza o cara o negão pegar tudo deixar tudo bem bonitinho em lineart separar a camada base de cor de cada um deles e inspirado nessa thumbnail aqui eu iria, né fazer a iluminação e a pintura e tal de um jeito que fosse fiel a essa sensação aqui, né eu acho que ainda tem coisas para corrigir dentro dessa distribuição de valores mas no momento para o tempo que eu tenho disponível para essa dica eu acho que é isso que eu consigo trazer então acho que vale a pena colocar aqui aquela camada em color de novo só para a gente comparar a maior diferença que é essa com relação aos valores, né eu acho que dá para vocês perceberem aqui como eu estou tentando construir atrás da cabeça dos personagens, né na parte em que eles vão ter um contraste com aquela luz eu estou tentando gerar essa separação e essa legibilidade deles pequenininho, né então quanto mais longe você vai aqui mais fácil fica de perder o contexto da cena na minha espero eu que isso seja um pouco mais fácil de visualizar, né essa é a ideia desse processo então pessoal o vídeo de hoje é esse espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem acompanhar processos acelerados de uma hora de duração não deixe de se tornar um membro aqui do canal Brush Rush onde você vai ganhar o seu cartão de acesso nível 1 e você poderá assistir alguns dos vídeos que já saíram por lá que são esses timelapses cumpridos pra você ver todos os detalhes no pormenor ali de uma ilustração completa minha se você também quiser aprender mais comigo conferir outros tipos de conteúdo como cursos gravadinhos você pode olhar em brushrush.com.br e ver o meu baú de descontos que lá tem 5% de desconto pra qualquer curso do canal e em breve novembro aí tá chegando o Black Friday vamos ter aquela promoção então se você quiser segurar um pouco tá aí o aviso pessoal muito obrigado mais uma vez aqui pela companhia pela presença pelos comentários me deixem aí outras sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver e a gente se vê muito em breve pessoal valeu e falou Música Música